ACHASTE MEL? Come apenas o que te basta para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Provérbios 25, 16 Não pise em favos de mel. Quem nasceu e cresceu em uma família abastada não dá o devido valor às coisas. Por outro lado, quem sempre viveu na escassez também pode não saber lidar com a repentina fartura. Todos têm que aprender a dar valor ao que tem valor e nunca esbanjar, independentemente de ter muito ou pouco dinheiro. Os pais devem ensinar os filhos a darem valor a tudo o que usam e consomem, ensinar-lhes a dignidade do trabalho. Não os acostumem mal com muito dinheiro na mão. Na vida espiritual ocorre o mesmo. Deus tem sido misericordioso com a sua igreja. Graças ao Senhor. Não tem faltado suprimento para os seus filhos. O alimento espiritual nos tem chegado no tempo certo, através da palavra profética. Temos de valorizá-la. Aproveitar cada palavra nutritiva para o nosso ensino e crescimento. Há um provérbio que diz As palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmos 19 e 10 As palavras do Senhor são mais desejáveis do que o mel e o lim e o destino dá-lhes a母char. Os tempos. Obrigado.